Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês 15 fatos sobre mim. É! O jeito certo de falar é 50 fatos sobre mim. Mas, eu não consegui escrever 50 fatos, eu consegui escrever 15. Pois agora, a hashtag partiu o vídeo! O primeiro fato é, meu nome é Cairon Felipe Verzias. O segundo fato é, eu nasci dia 5 do quarto de 2002. O terceiro fato é, eu gosto de vermelho. O quarto fato é, não vivo sem celular. O quinto fato é, odeio Chaves. O sexto fato é, tenho 14 anos. O sétimo fato é, não gosto de estudar. Oitavo fato é, eu sou evangélico. O nono fato é, eu sou um super, 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 super fã da Larissa Emanuela. O décimo fato é, meu sonho é que meu canal cresça e cresça mais, 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 mais. Agora, o décimo primeiro fato é, tenho vontade de sair do Brasil. Décimo segundo fato é, eu estudo no oitavo ano. Décimo terceiro fato é, odeio Cris. Caraca demais. Décimo quarto fato, décimo quinto fato agora. É? Décimo quinto fato é, amo o filme do Carrossel. Amo o filme do Carrossel. Eu amo. Eu amo o filme do Carrossel. Amo, 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 amo. E aí, galera? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dar o seu like. Seu like. É, seu like. E, tchau, tchau. A hashtag. Até o próximo vídeo.